Salve galera do Lado B, eu sou o Samuel Osidoro e eu tô aqui na comunidade de Tia Eva, porque vai ter a social da Tia Eva aqui, velho. Festa de São Benedito. Os caras fizeram aqui a social da Tia Eva, mano. Vai ter funk, pagode, esse maluco, mas é louco, filho, não tem essa não. Vou trocar ideia com a galera aqui e ver qual que é o movimento aqui hoje, né, mano? Nunca tinha vindo aqui, mano. Na hora. Chegamos lá do B. É nóis. Zezê, bimba fiquinha. Ué! A minha boniteza não é qualquer lugar que vocês acham, não. É, que farra. O Lado B, que é a primeira vez que vem na comunidade. Você tá aqui bem-vindo, você tá na casa, você tá na sua casa. Você é a tataraneta da Tia Eva? Tataraneta da Tia Eva. Tia Eva. Ela era escrava e veio de mineiros, veio a carroça pra cá. E aí ela fundou aqui. Ela teve a promessa dela E hoje tá se cumprindo E continua a festa E ano que vem é 100 anos da Tia Eva 100 anos, centenária Aí vai ser top a festa Muita gente falou do funk na Tia Eva Aqui dentro da comunidade teve alguém que ficou surpreso Pô, tá tendo funk na Tia Eva ou a Tia Eva aqui dançaria? Não, não, teve Os mais idosos mesmo chaparam Falou não, não pode Foi muita gente contra Mas estamos aqui, né? É a nova geração Vocês são aqui na Tia Eva? Não, somos de pé Eu nasci aqui praticamente Eu fui todo dia, tô aqui A gente tá quase todo dia aqui Quando tem festa, a gente tá sempre aqui Pô, a gente tá falando aqui que aqui é uma comunidade quilombola Por isso que nós é preto, velho Hoje é a festa São Benedito O que que da cultura vocês ainda preservam forte assim, mano? O preto A cachaça Não é nada, a rapadura, um monte de coisa As festas aqui todo ano tem a festa de maia Três semanas de festa, o bagulho é louco O funk tá forte Na festa de maia é a primeira vez que tá tendo Mas o pagode tem O pagode é estralando aqui Não apresenta a comunidade aí Vamos dar um jet Vamos dar um jet Chega aí 4,99 litrão, baratão A comunidade é a rua? É só essa rua aqui, é de trás Como que é morar na Tia Eva? Cara, aqui é só nego mala, tá ligado? Os caras chegam, pá, na resenha Tem cada olho aberto com os fãs daqui, velho Qual o nome desse bar aqui? Bairro Saideira Aqui é o fervo do Tia Eva Toda sexta-feira, padrinho Aqui é o pagode, lá é o funk Vai tá tocando funk nos dois É, aí você tá ligado, né padrinho? Tô perguntando pra galera O que da comunidade quilombola tem de mais forte culturalmente que vocês mantêm? A nossa tradição, futebol, a capoeira, o baile funk, entendeu? Tamo junto aí Tanto que agora é a primeira festa, agora que vai ter o baile funk Então o que acontece? Tem um espaço pra todo mundo Tá tendo a festa do São Benedito, que é todo mês de maio Já é sagrado isso aí, tem a comemoração religiosa Mas depois o funk rola? Rola, 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 rola É um dia do Benedito só Um dia só do Benedito Agora a gente vai aqui no estúdio aqui, conhecer o pessoal do pagode Qual o dia que tem o salaracrioulo aqui? Toda sexta-feira, na feira Toda sexta-feira a gente faz o nosso samba de rola aqui na Baile Saideira E quando acaba o samba começa o funk? Começa o funk E hoje é especial, ainda tem um bailão, vai rolar solto ali no salão ainda O quão é importante pra comunidade ter esse fervinho aqui todo fim de semana? Muito bom Muito bom É emocionante Bem falado e só família aqui, só amizade, entendeu? Sem confusão Lado B, é nóis Eu tenho orgulho de ser daqui, hein, gente? Tem um pessoal, gente boa aqui Massa Comunidade? Comunidade, gente boa demais Como é viver em comunidade, cara? Eu não sei explicar, mas ele aqui sabe Tem as vizinhas fofoqueiras? Rapaz, é o que mais tem Tem O grupo de mulheres negras da comunidade Tia Eva tem a sigla Gemune Nós somos um grupo de mulheres que nasceu aqui na comunidade Por um processo de indignação de como é mostrado a mulher negra em alguns programas de televisão A galera da Tia Eva tem que ser um pouco mais empoderada? Tem que ter essa responsabilidade na conta, no DNA? Sim, porque nós temos que ter ciência e que nós podemos ocupar qualquer lugar na sociedade a qual nós almejamos Só que pra isso nós temos que trilhar alguns caminhos e isso passa pela educação Agora eu vou no salão que tá tendo funk, velho Todo mundo falou que nesse salão tá tendo funkão Funk mesmo tá tendo a rua inteira, né? Mas nesse salão tá tendo funkão estralando, né? Ó o cachorro E aí cachorro Chega aí, mano Tô aqui no centro comunitário, hoje é o funkão Tia Eva, é aqui mesmo, é tudo nosso Foi um parto entrar aqui, né? Tá ligado Uma barbaridade, galera Social da Tia Eva, até porque a gente precisa inovar Dar oportunidade pra nova juventude que aí estão Até porque hoje, agora há pouco eu estou chegando no evento Já falaram, Bolinho, você tá acabando com a tradição Eu falei, não Nós estamos inovando, trazendo a nossa juventude pro nosso espaço Pra nossa comunidade, que é o centro de difusão da cultura afro-brasileira E eu acho que isso é renovar, não é acabar com a tradição Aquele axé pro lado B e dizer que estamos juntos Axé, viva Tia Eva, viva São Benedito